Dez pessoas já registraram boletins de ocorrência depois de caírem no famoso golpe do falso presente aqui em Londrina. O delegado responsável pelo setor de estelionato reforçou os cuidados para você não possa ser a próxima vítima. Até agora, pelo menos dez pessoas já registraram boletins de ocorrência afirmando serem vítimas do golpe do falso presente. Na delegacia de estelionato de Londrina, as vítimas relataram em seus depoimentos que receberam ligações ou mensagens via WhatsApp, onde os golpistas informavam que eles foram presenteados por um amigo ou um parente e que o presente já estava à disposição. Na hora de receber a encomenda, o golpe era aplicado. E o golpe consiste no pagamento de um frete, um valor ao mototaxista. E aí ele passa a maquininha, pega o cartão da vítima e passa a maquininha valores exorbitantes nessa taxa de entrega. Então, é aí que consiste o golpe. Então, não aceite isso. Se tiver que pagar, liga, veja quem é o presente, tem que ter a identificação, confirme, porque não é uma pessoa aleatória que vai levar um presente. Se for, vai ficar no prejuízo. Então, desconfie, desconfie de tudo, principalmente nessa modalidade recente aqui em Londrina. O problema é que esses entregadores utilizam de uma moto, a moto com placa falsa, os criminosos provavelmente são oriundos de São Paulo, do estado vizinho, e aí fica quase impossível identificar. O banco reluta em nos fornecer a identificação de quem foi o beneficiário desses valores. Todos esses empecilhos levam à impunidade e a impunidade levam a mais crimes. O delegado alerta as pessoas para que tomem certos cuidados, principalmente não acreditar numa ligação em que uma pessoa do outro lado da linha te ofereça aí um presente simplesmente de forma gratuita. ter detalhes, como, por exemplo, saber quem é que está enviando esse presente, de onde é. São fatos importantes que podem evitar você de cair num golpe. Que a pessoa desconfie, acione a polícia, que daí, possivelmente, esse mototaxista que está aplicando o golpe, essa tentativa de golpe, será detido, e aí sim a gente poderá, através das provas angariadas com ele, chegar a outros crimes ou outras vítimas. Então, é bom fazer um registro sempre, se você foi vítima, porque quando dá descoberta do criminoso, a gente consegue, através do boletim feito pelas vítimas, identificá-las e responsabilizar a altura desse criminoso. A pessoa, hoje em dia, tem que desconfiar de tudo. Ela desconfiando e, principalmente, não pegar, deixar o indivíduo usar a maquininha. Às vezes, ele tampa o número com uma etiqueta, uma fita isolante, e ela acaba não vendo o valor a ser passado. Então, não dê o seu cartão na mão do criminoso. E não existe essa de que a venda, a taxa só pode ser pago em cartão. Você, tendo dinheiro, você tem que pagar, independente de como. Eles têm que aceitar. Se não, recuse o presente. Então, essa tentativa e esse tipo de crime tem crescido muito ultimamente e tem causado enormes transtornos nessas pessoas. Até porque, vamos ser justos, né? Se você vai dar um presente para alguém, você vai ficar mandando por moto-taxista? Por moto? Por motoboy? Por motoboy? Não, por motoboy? Não. Se eu quero dar um presente para alguém, eu vou lá e dou pessoalmente. Eu vou lá e dou pessoalmente. Que gosto tem você dar um presente para uma pessoa? Que a pessoa se vê, estou mandando um negócio para você aí. Você nem sabe. Você nem vai lá para dar um abraço e falar, ó, parabéns, feliz aniversário para você. Não, não tem lógica. Não tem lógica. Então, se a pessoa mandar um presente para mim, que fala, ó, o motoboy está entregando um negócio aí. Você já tem que fazer. Está esquisito aí. Daí chega e fala, passa o cartão. Cartão, a ova. Então, não tem essa conversa. Não dê pobeiro, porque o golpista, ele vai, ele tenta. Tenta um, não consegue. Tenta dois, não consegue. Uma hora, está certo. Você fica naquela empolgação. Nossa, deve ser algum conhecido mesmo, que sabe o meu aniversário. O cara descobre o seu aniversário, descobre onde você mora, pega o seu telefone. Essa raça do cão aí de bandido, cara, descobre tudo que é seu. Essa raça, descobre. E você ficou no prejuízo, né? Tem uma pessoa que perdeu cinco contas, cinco mil reais. Nós mostramos a semana passada aqui. Agora, pessoal, quero falar com você sobre as ofertas sensacionais que o Depósito São Marcos preparou para você. Festa de fim de ano é aqui no Depósito São Marcos. E tem mais ofertas para você. Coluna de ferro, seis metros, sete por quatorze ou sete por dezessete, noventa e nove e noventa. Telha ondulada, dois e quarenta e quatro por um e dez, quarenta e nove e noventa e nove. Veneziana sem grade, um e vinte por um, duzentos e vinte e nove e noventa. Não perca mais tempo. Passe aqui na loja, preencha o cupom e concorra a essa moto zero quilômetro, porque aqui eu garanto. Pensou em reforma e construção? Depósito São Marcos é a melhor opção. A Vídeo da Leste-Oeste, dois mil e quinhentos e cinquenta e cinco W. Com o estacionamento pela Rua Fortaleza, o telefone 337B-1600, 337B-1600. Está pensando em reforma e construção? Depósito São Marcos diz parada a melhor opção. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra contadores de Londrina, acusados de emitir notas fiscais falsas a empresários de ramos variados. Além disso, a investigação apontou que o grupo criou diversas empresas fantasmas em menos de dois anos. A ação contou com o apoio da Receita Federal. Em um imóvel localizado na região central, a Divisão Estadual de Combate à Corrupção, DECOR, cumpriu mandado de busca e apreensão. A investigação aponta que, num período de dois anos, os suspeitos, que trabalham como contadores, teriam criado diversas empresas fantasma e emitiam notas fiscais falsas a empresas de ramos variados. O prejuízo com a sonegação de imposto, como ICMS, ainda não foi estimado, mas gira na casa dos milhões de reais. Eles constituíam empresas em nomes de laranja para servirem a médias e grandes empresas verdadeiras, ou seja, que estão aí no segmento de mais diversas naturezas, a fim de que esses grandes empresários soneguem impostos na produção, na comercialização de seus produtos. Então, esses contadores, se valendo de empresas fictícias, que no ramo comercial nós denominamos de noteiras, emitem diversas notas, dezenas de milhões de reais, considerando os dois anos agora, de 2022 e 2023, que é o controle que nós temos, para reais destinatários, ou seja, pessoas que têm interesse naquele produto, mas a formalização dessas operações não são verdadeiras, já que nenhum dos polos constam essas empresas que vivem aí um mês, dois meses, às vezes até um pouco mais. Mesmo com o bloqueio das empresas por parte da receita, os contadores rapidamente criavam outras, sempre em nome de laranjas. Se essas empresas do dia para a noite emitem dezenas de milhares de reais em apenas uma nota fiscal, vamos dizer aí de um dos insumos, por exemplo, defensivos agrícolas, como é que essa empresa emitiu uma nota tão alta, sendo que ela não tem entrada em contrapartida. Se verifica que uma mesma pessoa física possui, em um pequeno lapso temporal, diversas empresas do mesmo segmento. Aí, por parte da polícia, a gente confirma essas informações da receita e verificamos que esses proprietários das empresas recém-constituídas são pessoas simples, de origem humilde e que trabalham em ramo totalmente diverso. No escritório de contabilidade e na casa de um dos suspeitos, diversos documentos foram apreendidos. Um vasto conteúdo probatório, diversas procurações, diversos documentos de pessoas distintas, pessoas que já estavam identificadas no curso da nossa investigação, que serviram para constituir cinco empresas, por exemplo, em curto período de meses. encontramos notebook, que era usado para o trato ali da emissão de notas fiscais, token, então, assim, registro, pedido de registro para a emissão de nota na receita do Estado. Tem muita coisa a ser investigada ainda, não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Essa operação que foi deflagrada hoje, tende a se estender muito para frente aí e com possível até punição mais severa ainda. Vamos aguardar o decorrer dessas investigações. Agora, pessoal, vamos mudar de assunto? Vamos falar de coisa boa? Preste atenção nas ofertas espetaculares que o Magazine Luiza preparou para você. Você já está pensando, você não comprou ainda o que vai dar de Natal, porque era a pessoa que você tanto ama, de presente de Natal? Se preocupa não, se preocupa não, porque tem novidade para você, tem ofertas incríveis no Magazine Luiza. O que você estava em busca, você vai encontrar no Magazine Luiza. Né, seu amigo, como é que você está? Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, Londrina e região. É isso mesmo, pessoal. A oportunidade de você comprar o seu presente de Natal está com a gente ali da João Cândido. Então, agora a gente está atendendo no horário especial, tá, pessoal? Até as 22 horas, tá, pessoal? Então, passa lá, fala com os nossos vendedores que a loja está recheada de ofertas. Sota o vídeo rapidinho aí. Eletro de qualidade é no Natal Magalu. Geladeira Consul de 340 litros. Só 2.799 no Pix. 24 vezes no cartão Luiza. Geladeira Consul 386 litros inox. 3.299 no Pix. Lavadora de 14 quilos, Electrolux. Só 97 reais por mês. Fogão quatro bocas com mesa de vidro. 49 reais por mês. Corra pra loja. Vem ser feliz. Ho, 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 ho. É isso aí, pessoal. A oportunidade, então, está lançada aí, pessoal. Então, vamos lá. Passa na loja lá. Passa a tomar um cafezinho com a gente. A loja abre 9 horas da manhã, tá? E lembrando você que quer comprar o smartphone mais barato do Brasil, está com a gente lá. Smartphone a partir de 599. A gente está com o Festival de Televisores também, que está incrível. Tem televisor de 50 polegadas a partir de 1999. Então, não perca tempo. Passa lá no João Cândido. Fale com os nossos vendedores, pessoal. Então, pessoal. Magazine Luiza, vem ser feliz. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Boas vendas pra vocês lá. Boa noite. Passe lá no Magazine Luiza, que suas ofertas estão simplesmente espetaculares. E uma melhor do que a outra, né? Olha, a Polícia Federal abriu um edital pra concorrência em Shopping de Londrina pra criação de um novo posto de atendimento pra emissão de passaportes. Da redação, a Cátia Pego tem todos os detalhes. Boa noite, Cátia. Olá, Cid. Boa noite pra você. Boa noite a todos. É isso, Cid. Então, a Superintendência Regional de Polícia Federal do Paraná, então, tornou público um edital aí com a intenção de transferência do local de emissão de passaportes. Eles querem que seja dentro de um shopping. E qual seria a contrapartida pra isso, né? O espaço seria cedido de forma gratuita. E eles levariam aí, devem levar, né, de acordo com a Polícia Federal, de 250 a 300 pessoas aí pra aumentar também aí o movimento dentro desses estabelecimentos, né, dentro dos shoppings. Então, o shopping que tiver interesse tem até o dia 22 de janeiro, agora de 2024, pra enviar a documentação lá pro prédio da Polícia Federal. É importante a gente falar que hoje a emissão do passaporte é feita no prédio da Polícia Federal, que fica ali na rua Tietê, no bairro Vila Nova, aqui em Londrina. Eles querem um espaço aí de 85 metros quadrados, como eu falei, né, reforçando gratuitamente, pra que levem as pessoas pra movimentar dentro do shopping. Enquanto as pessoas vão emitir o documento, né, elas já passam ali nas lojas, dão aquela olhadinha, quem sabe já compra até a mala pra fazer a viagem, né, a roupa nova aí pra tirar foto no aeroporto. Então, seria essa a troca. Como eu disse, 22 de janeiro é o prazo final aí pra que os shoppings entreguem a documentação, então, de interesse pra... aí, né, que eles vão dar, então, esse espaço, ceder esse espaço pra Polícia Federal, então, somente pra emissão do documento, então, Cid. Beleza, Cátia, obrigado, tá, obrigado pelas informações. Cid, boa noite, eu te acompanho a todos os dias, mando um abraço pra nós aqui da Zona Norte, hein, o nome é Claudineia, Claudineia, um beijão especial pra você, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, tá? Deixa eu mandar mais outro abraço aqui. Boa noite, tudo bem, Cid? Falou assim, ó, desconto na tarifa, vamos fazer um enquete, você é demais, um grande irmão, ó, é, boa noite. Com alegria, irmão, será que, que ao menos seria justo ter um desconto na tarifa? Tarifa do quê? Eu acho que deve estar se referindo à conta, à conta de água, né? Ó, deixa eu, deixa eu pegar o nome dele aqui, é Piqui, o pedido dele é Piqui. E que, se eu conseguir alguma coisa da Sanepar, fiz de graça, nem injeção na testa, viu? Sanepar, que é o pedido, nem injeção na testa. Boa tarde, Cid, manda um abraço pra nós também aqui, ó, é, deixa eu pegar o nome dele aqui, é o Antônio Gonçalves, e falou assim, ó, manda o senhor da Sanepar também tomar essa água, ao vivo aqui no programa. Boa, será que vem? É, Cid, todos deixaram de pagar o talão de água esse mês, né? É, ou o próprio Pocon sugeriria isso, tá bom. Deixa de pagar pra ver se não, só deixar de pagar, é só dar o prazo ali, os caras vem, eles nem cortam, eles levam o seu relógio inteiro embora. Então, não vai nessa aí não, que vai ficar sem água, viu? É, pegar a outra aqui, deixa eu ver aqui, Cid, tudo bem? Boa tarde, sou motorista de aplicativo de Londrina e hoje estava trabalhando quando aconteceu um acidente na minha frente, na 10 de dezembro, né? E a minha câmera veicular pegou o momento exato, segue as imagens, peraí, vai com acidente não, rapaz, aqui mandou aqui, mas eu já vou te mandar, já vou te mandar aqui, deixa só, só tô baixando um vídeo aqui que ele mandou, mandou pra mim aqui, deixa eu baixando, já vou te mandar aí no grupo, não, te mandar no particular, particular, deixa eu mandar no particular aqui, mandar no grupo não, mandar no particular mesmo. Então, daqui a pouco, meu amigo, eu vou mostrar esse vídeo aqui no ar, tá? Daqui a pouquinho. Então, outra mensagem aqui também, o Cid, a água está com cheiro de mofo, não, beleza, nós estamos falando isso aqui bastante, estamos todos os dias falando, né? Muito obrigado a vocês aí pelo carinho, vai continuar, manda mensagem aqui, manda essas mensagens aqui e tal, ou também, ou bem rapidinho aqui, ó, Cid, nós aqui do Jardim de São Jorge estamos com problema também na água, desde terça-feira passada até agora, não dá pra beber, estamos comprando água, tá? É, só agora o Procon pede pra guardar o comprovante? Pois é, pessoal, pois é, mas não precisa nem guardar, viu? Se receber, vocês não vão receber, não. Duvido que a Câncer de Pai vai pagar vocês. Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, os detalhes sobre a investigação daquele acidente da BR-369 que resultou no aborto de uma criança de um ano, de um aninho. Mas antes do intervalo, imagens lá da Zona Norte da Cidade de Londrina, da Avenida Gia Esparra, Maria Cecília. Intervalo comercial, eu volto já, já. No gigante Max Atacadista, o seu Natal vira Natalzão! Compre tudo por seu Natal, aproveitando o preço baixo e as facilidades de pagamento. Tomate e cebola, 4,98 kg. Pêssego mamão, 7,89 kg. Ovo com 20 unidades, 8,95 kg. Capa de filé, 22,87 kg. Bombom, sol de valsa ou ouro branco, 1,39 kg. Pêssego em calda GB, 450 gramas, 9,98 kg. Tem preço baixo e carro zero pra você num Natalzão do gigante Max Atacadista. Vai que a sorte é sua! Roger Rotas e Pneus, um autocenter completo. Comodidade, qualidade e preço justo. Você encontra aqui. Rua São Salvador, 185 Fone, 43-3323-2478. Na hora de pintar o seu imóvel, você procura beleza, variedade, qualidade, rendimento e durabilidade? Então use produtos da fábrica de tintas Londres Color. Você vai se surpreender com a resistência à ação do tempo. Londres Color, as cores da realeza em sua casa. A Impacto Luz tem tudo em materiais elétricos para sua obra e parcela suas compras em até 10 vezes sem juros. Avenida dos Pioneiros, 2210. Fone 3037-1422. Ministério da Cultura apresenta Londre Natal. O comércio de Londrina está lindo. Venha fazer as suas compras em família e prestigiar o Londre Natal 2023. Onde a magia do Natal acontece. São diversas opções de produtos e serviços, além de muitas atrações natalinas. Confira a programação cultural completa em acil.com.br, clicando na aba Londre Natal. Ministério da Cultura, Governo Federal, realização Instituto Asil. Está com dificuldades para ouvir ou enxergar? A Audiviso tem condições imperdíveis para você adquirir seu aparelho auditivo e óculos de grau ou solar. Tenha de volta sua qualidade de vida. Em Londrina, na Rua Espírito Santo 456. E em Maringá, na Rua Neo Alves Martins, 2762. Toda quarta-feira, o Tarubacidade vai falar agora sobre saúde. Mais saúde do seu dinheiro. Saúde financeira é o novo quadro que vai dar dicas para você não entrar em dívidas, como sair delas, como investir bem o seu dinheiro e ainda como aumentar o seu patrimônio. Toda quarta, saúde financeira aqui no Tarubacidade. Saúde financeira, oferecimento Conceito Consórcios. O seu melhor investimento está aqui. Agora são 18 horas mais 37 minutos, 6h37. Já estamos de volta aqui com o nosso Tarubar, gente. Agora um pouquinho, na abertura do programa, nós colocamos imagens, na verdade uma matéria sobre um acidente envolvendo dois casos no 10 de dezembro, deixou uma pessoa ferida. Lembra? Colisão ali no 10 de dezembro. Agora, o motorista de aplicativo, está aqui acompanhando o programa, sempre o programa aqui, muito obrigado pelo carinho, telespectador aqui do Cid Ribeiro, Júnior Borges, Júnior, obrigado, meu irmão, obrigado mesmo pela audiência. Ele estava atrás com o carro dele. Esse acidente, quem pegou o programa desde o começo, foi esse acidente envolvendo a BMW Azul e esse carro também, o HR-V. Na 10 de dezembro, uma pessoa ficou ferida, dando os materiais de grande monta dos dois veículos, ficaram bastante avariados. Só que daí o motorista de aplicativo, que é fã aqui da TV Tarubar, não perde o programa, todos eles assistindo aqui o Cid Ribeiro, ele mandou para mim a imagem do acidente, porque ele estava atrás e a câmera do carro dele flagrou o momento da batida. Dá uma olhada para nós, pode rodar as imagens, fazia um favor. Está ali, olha, vem a HR-V na frente, a BMW ultrapassando, e lá naquela curvinha, a BMW, a HR-V volta para a mão, volta para o lado esquerdo. E, infelizmente, ali o motorista da BMW, que vinha um pouquinho logo atrás, um pouquinho logo atrás, não conseguiu parar. Olha, está vendo, você vê que ele vai cortando, são três faixas ali, uma da direita, uma do meio e da esquerda. A HR-V, teve um certo momento ali no comecinho das imagens, pode voltar para nós, você vê assim, ele está ali na faixa da esquerda, e ele vai indo para a direita. A BMW falou, o cara está indo para a direita, foi ultrapassar pela esquerda. De repente, a HR-V voltou, voltou para a esquerda. E o motorista da BMW não conseguiu perceber a tempo, até porque estava no momento da ultrapassagem ali, a batida foi inevitável, batida muito forte, de passagem, ali, você vê, ultrapassando, e daí o carro simplesmente vai do lado ali e fechou a BMW. Agora, o problema é o seguinte, quem está errado? O cara que bateu atrás, ou a BMW, ou a HR-V que cruzou na frente. A HR-V, a imagem mostra, ela simplesmente cortando a frente do outro motorista. Eu acho ali, acho que vai dar ruim para o cara da HR-V, hein? Mas quem vai definir isso aí é a polícia de trânsito, né? Eles que vão avaliar lá quem está errado ou não. Sou eu que não sou perigo para avaliar. Mas a imagem é nítida, que o condutor da BMW estava na mão certinha, ultrapassando ali, é a mão dele, ali é lugar para ultrapassar mesmo, quando o cara da HR-V, a HR-V simplesmente faz isso aqui, ó. E tranca o motorista da BMW. Pelo menos é a imagem que está mostrando isso aí, não sei o que estou falando, a imagem está mostrando por si só, né? Dando os materiais de grande monta, eles vão se acertar lá, não sei o que eles decidiram, né? O poste também acabou ficando danificado, alguém vai ter que arcar com esse prejuízo aí. Mas dos males, o menor, nenhuma vítima grave, graças a Deus, né? Trânsito, tome cuidado, gente. Tome cuidado. Se você está numa faixa e você vai para a direita ou para a esquerda, você não pode sair sem dar uma seta. Você tem que dar uma seta para mostrar que você está fazendo aquela conversão. Porque quem está na sua traseira, melhor dizendo, não consegue visualizar se você está fazendo, se você vai pular de direita ou pular de esquerda. Então, o ideal é o quê? Independente de qualquer lugar mesmo que for rapidinho ali, vai fazer a ultrapassagem, vai fazer a mudança de faixa da seta. Vamos até olhar ali a traseira para ver se o motorista não deu seta, né? Você vai ver, ali eu não consigo visualizar a seta. E na hora que está passando do outro lado lá também, que aí a imagem já é mais longe, daí que eu não consigo, a gente consegue ver mesmo, né? Mas, dependendo disso, por favor, você vai fazer qualquer conversão da seta ali para orientar e mostrar o que você vai fazer para o motorista que está logo atrás. O Elo, o programa assistencial é o plano mais completo de todo o Brasil e tem tantos benefícios, mas tantos benefícios que a gente não consegue falar aqui ao vivo. Ele fica o mês inteiro só falando. Por isso, enquanto o Elevano vai falando, alguns dos benefícios para você, vai pegando o telefone, vai ligando lá, 3344-9000, 3344-9000, porque o Elo é o programa mais completo de todo o Brasil. Não é isso, Elevano? Boa noite. Boa noite, Cid. Boa noite, pessoal de casa. É isso mesmo, o Elo, o programa assistencial, é o maior e mais completo. Você já conhece, é do grupo crematório, cemitério ecológico, assistência funeral do início ao fim, direito a sepultamento, direito a cremação, mais de 400 benefícios para você utilizar em vida, consultas, exames, dentistas, hospitais, diversos convênios também fora da área da saúde, além do telemedicina humana e veterinário, no qual você tem consulta de dentro da tua casa, sentado no sofá, no conforto do teu lar, você consegue passar pelo médico, em menos de cinco minutos já tem o diagnóstico, recebe a receita, a farmácia para você poder comprar o medicamento e fazer o tratamento aí sem precisar enfrentar filas e mais filas. Quer mais informações? Pegue o telefone 3344-9000, nos mande uma mensagem, ligue lá, fale com os nossos consultores, a gente está lá à disposição para te passar todas as informações, se você preferir, agende uma visita, nós vamos até a sua residência. Lembrando, você que já paga outro plano, na transferência, na migração de plano, já entra sem carência todos os serviços liberados a partir da assinatura do contrato. E segue ainda essa semana, a promoção da sexta de Natal vai ser feito sorteio no sábado, então é o último dia para você concorrer. Se você ainda não ligou, ligue lá e participe. Você fechando o plano, telemedicina já vai gratuito, você vai ganhar o serviço do telemedicina, vai levar de brinde também o suporte aí para poder fazer a consulta. Ligue lá, fale com os nossos consultores, 3344-9000 ou nos mande um WhatsApp. 3449000, manda mensagem pelo WhatsApp, ligue lá agora. Gente, e não é só você ter os benefícios quando alguém da sua família vem a falecer, você tem tantos benefícios aí para usar em vida. Mas agora quando você tem um plano elo e vem alguém conhecido, se é algum alguém da sua família que vem a falecer, você tem toda a praticidade, você tem toda aquela tranquilidade. Porque não é que você perde um ente querido, simplesmente você perde o chão. Mas aí com o elo você tem a tranquilidade de saber assim, eu tenho uma empresa séria que vai me dar o suporte, eu não preciso me preocupar com isso, eu só tenho que simplesmente abraçar e dar conforto para a minha família. Eu não preciso se preocupar em ter que tirar dinheiro, ou você não tem dinheiro, tem que ficar emprestando de alguém, fazer contas altas ali, não. O elo, você vai pagando bicharia por mês, prestação que cabe no seu orçamento e quando vir a acontecer, e que vai acontecer, isso é fato com alguém da família, sempre vai, isso é a lei da vida, né? Então, você tem ali uma empresa que vai te dar todo o suporte. O problema é do nada. Morre alguém da sua família, você fala aí agora. Além daquela dor, do sofrimento e da perda, você simplesmente não tem condições de pagar, de pagar ali todos os trâmites, que não é barato. Vai fazer uma pesquisa para você ver, brincando, na hora ali, só para pegar os trâmites legais ali e enterrar, uns 15 mil reais. 15 mil reais. Não é qualquer pessoa que tem 15 mil reais hoje no banco guardado. Você sabe disso. Então, se prevenir, né? 3, 3, 4, 4, 9 mil. Valeu, elo. Elo, valeu, levando. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Elo, programa assistencial. Eu confio e você pode confiar também. 3, 3, 4, 4, 9 mil. E atenção. Atenção porque tem novidades sobre o acidente da BR-369, que resultou no aborto de uma bebezinha de apenas um ano. As investigações apontam a possibilidade de participação num racha. O pai da criança estava no volante. O delegado de trânsito já conseguiu identificar o motorista do outro carro envolvido. Olha pra gente. As investigações feitas até agora, segundo o delegado Edgar Soriani, apontam a possibilidade de um racha entre o Honda Civic, que bateu contra o poste onde a pequena Alice morreu, e um outro veículo. Temos imagens que, inclusive, foram encaminhadas à perícia, que mostram os dois veículos em alta velocidade. Uma testemunha compareceu e afirmou categoricamente que, na opinião dele, tratava-se de um racha. O inquérito, obviamente, está tramitando, vai demorar um tempo ainda. Precisávamos ouvir a outra vítima que encontra-se hospitalizada em caso grave. Então, estamos aguardando aí o desenrolar desses acontecimentos, mas as provas estão sendo feitas. No dia em que o veículo desgovernado bateu contra o poste, a bebê de um ano e dois meses foi injetada e morreu no local. A mãe da pequena Alice, identificada como Nicole Junqueira, 19 anos, foi levada para o hospital universitário, onde continua internada, correndo risco de morte. O estado dela é considerado gravíssimo. Seu marido, que dirigiu o carro, que ficou totalmente destruído, sofreu ferimentos considerados leves e foi liberado no dia seguinte. Agora, ele está sendo investigado ou, naquele momento, estar participando de uma corrida em uma rodovia. Se comprovado, o rapaz poderá responder por homicídio doloso. Vai tudo depender das provas dos autos. Se fosse um acidente comum, que ele perdeu o controle, andando de maneira razoável, ele até poderia ser isento de pena por causa do perdão judicial de ter dado causa à morte da filha. Mas, se nós provarmos participação em racha, enfim, entre outras provas, o excesso de velocidade e as outras provas que a gente ainda está trabalhando no inquérito, ele pode vir a responder por outros crimes. O delegado diz que é questão de tempo. até os investigadores chegarem ao segundo motorista. Ele seria morador da cidade de Ibiporã e o carro já teria sido identificado. E aí já acionamos todas as imagens das câmeras de segurança do local, o que vai possibilitar a identificação do que hora que esse veículo chegou no Ibiporã, se ele participou ou não dos fatos. Então, a investigação está bem adiantada para isso. Primeiro, para provar que houve um racha e segundo, para localizar e identificar esse segundo indivíduo que teria participado dos fatos. E aí